Já tá gravando aqui agora. Você sabe o que a mãe Açaí falou pros filhotinhos? Sim. O último Açaí fecha a porta. Nem faz sentido essa piada, vai sair um árvore. Aí, ó. A gente... tá aqui pra responder as perguntas que vocês enviaram no Instagram. E chegaram muitas perguntas, então vamos tentar responder todas aqui. Arroba Lemosande. Lemosande. Perguntou quais as bandas ou artistas favoritas de vocês? E aí? Ó, é... Eu acho que não tem assim um, né? Da vida toda, mas atualmente eu acho que o que eu tô mais ouvindo é AltJ. Porra. Chique. Eu acho que o que eu mais tô ouvindo agora, tô ouvindo mais Delta Blues. Eu tô ouvindo muito Robert Johnson. Não, não. Fica térreo, mano. Eu tô ouvindo bastante Alabama Shades ultimamente. Muito. Esse posto tá muito internacional, velho. É. Eu tenho uma playlist que eu coloco ela o tempo todo. E ela não tem um artista só. Mas o artista que mais tem lá, então, portanto, vai ser esse, é o Maglorão. Um abraço aí, Maglorão. Arroba Lice Mendes. Lice Mendes. É, a pergunta é... Quando vai ser a próxima live? Essa é a pergunta. Eu queria saber também. Eu tô querendo. Eu não sei. Se alguém souber, avisa pra gente. Se vocês quiserem contratar a gente pra uma live, viu? É isso aí. Eu vou lá lavar a boca. Inclusive, se algum açaí quiser patrocinar a gente. Putz. Açaí por um ano, velho. Eu faço a live que vocês quiserem, onde vocês quiserem. Arroba Olhos de Gaivota fez três perguntas. Uma a gente já respondeu, que é qual o artista preferido. E tem mais duas aqui. A primeira é... Vocês pretendem sair de MOC? Meu sonho é ir pra Paris. Quero muito ir pra Paris. Eu não tenho vontade. Eu não tenho vontade de ir lá no Black Pit, velho. Montes Claros fica bem fora do eixo, assim, né? Mas, não sei. A gente não tem plantas pra sair por agora, né? Mas também não exclui, né? A gente também não exclui a possibilidade. A gente sabe que é muito mais fácil em outros locais, né? Sei lá. Tipo, São Paulo tem muito mais coisa. E é muito mais próximo de outros lugares que teria a ver a gente estar, né? Pelo nosso som. Mas a gente ainda não tem nenhuma pretensão. As pretensão até que temos, né? Não temos ainda nenhuma proposta, nenhum planejamento quanto a isso. Mas, se enrolar, seria massa também. A segunda pergunta é... Qual o maior objetivo da banda? Essa é bem filosófica, inclusive, né? O maior objetivo da banda? O maior objetivo da banda... É a conquista! Acho que eu nunca falo do objetivo da banda, não. Mas eu imagino, sei lá, tocar no Rock in Rio... É... Isso deve ser daça. Deve, deve, deve. É... Arroba c.v.fagnoli. Mostrem os pedais barra pedaleiras que vocês usam. E coraçãozinho. Coraçãozinho pra você também, Caio. Então, nós não estamos com eles aqui. Mas a gente pode fazer um vídeo, né? A gente pode fazer um vídeo e mostrar, assim. Vamos, vamos pôr o que nós vamos fazer. Arroba Chico o Grande. Chico o Grande. Ele mandou duas perguntas. A primeira é... O que significa fazer uma intro jam em um show ao vivo? É a introdução do show, né, velho? É o... É uma intro jam. É. Você vai fazer um instrumental ali. Seja improvisado, seja uma coisa já pré-determinada. Que é só pra iniciar, né, o show. É, é pra testar se tá saindo tudo, né? Se tá tudo saindo. É, é verdade. A outra pergunta dele é... Qual Pokémon representa Tabu? Posso ser cancelado aqui agora, mas eu nunca fui muito fã de Pokémon. Do jeito que tem os cancelamentos, né, meu? O cara fala que eu gosto de Pokémon. Eu era mais fã de Digimon do que de Pokémon. Eu também prefiro Digimon. É, mas e aí? Qual Pokémon representa? Eu gosto... O Pokémon eu gosto do Dragãozinho. Dragon Knight. Igual dele. Do Dragon Knight? Não, o do Forrinho. Ok. O arroba Tom.gomes. É esse. Vai ter clipe de Sol do Sertão? Amo essa música. Vai ter? Vai ter? Vai. Ele tem que responder, né? É, vai. Vai ter, Tom. Certamente que sim. Arroba Why Maria, Real Oficial. Desde o início da Tabu, qual foi a primeira música? Suas, ela ainda existe? Uai, então, tem. Ela existe, existe, né? Você tem ela em algum lugar? Existe aí no firmamento, em algum lugar. E ela existe, no universo. Mas não fui eu que escrevi. Não foi nenhum de nós. Foi o primeiro guitarista da banda, meu amigo, meu amigo, ele escreveu a música, na época a gente era uma banda de reggae. Hã, curiosidade. A música chama de Esquilo de Intenção. É bem provocativa, assim. Bem provocativa. E ela é um reggae, assim, enfim. Talvez um dia eu mostre ela. Arroba Vinícius.Guzmão. Quem é o mais sistemático da banda? É, todo mundo sabe que é o Matheus. Vocês acham mesmo que eu sou herói? É, eu fico com medo de falar. Mas na banda ou de um modo geral? Na vida. Você fala assim, Montes Claros? Não, velho. Vixas é mais sistemática, velho. Olha, eu sou sistemática também, mas com o Matheus que organiza mais as coisas na banda, é ele. Ainda é do Vinícius. Qual o melhor show que já fizeram? Com o Matheus que fez quantos? Porque tem isso, né? Com o Matheus que fez só. Com dois, três. Três. Eu toquei duas. Como baixista, né? É, com baixista. Teve que eu toquei percussão também, né? Teve umas três aí que foi percussão. Teve no Massa Prats, teve na Parada, teve na Unica Lourada. O da Unica Lourada foi bom. Teve na Sede de Agosto. Teve na Sede de Agosto também. Esse é um show especial. Na Sede de Agosto foi massa. Na Sede de Agosto foi bom. Acho que festa de Agosto e o da Unica Lourada. Qual a Unica Lourada? A última, do ano passado. Ah, que fechou a turma. É, que fechou a turma. Mas, eu não sei. Ainda também teve o show da... Mas o Marquinhos não tava, né? É, mas eu acho que vale. Tá bom. Teve o do Martins Sererê. Foi muito doido também, velho. Foi. Foi bem doido. Em Goiânia, Martins Sererê. Festival lá, muito massa. Arroba, underline, angélica.sou, underline. De que cidade vocês são e como surgiu o nome da banda? Responde aí. Eu sou... A banda de novo. É, a banda daqui. A banda de novo. Eu sou de Montes Claros. Montes Claros, Montes Claros. Montes Claros. Montes Claros. Porteirinha. Porteirinha. Porteirinha, amigo. E como surgiu o nome da banda? Ah, como surgiu o nome da banda. Então, a gente era uma banda de reggae. Não sei, velho. Aí, assim, um deles surgiu com esse nome. O nome apareceu. O nome foi sumonado ali do nada, entendeu? O nome está aqui. Foi isso. Não tem um motivo. Arroba. Tá muito pequeno aqui, velho. Agora eu vou fazer uma tal deline. Como é o processo de criação das músicas, coração? É um processo tanto... Às vezes eu levo uma parte, assim, da música que... Que é bem primitiva e tal. E a gente acaba ensaiando essa música. Um loop infinito, assim, eterno no ensaio. E aí eu vou buscando referências que naquele momento me agradam mais. E aí eu tento pegar alguma coisa ali. Mas muitas vezes chega a música no ensaio e ela vira outra coisa. Ou então os meninos não gostam. Fala, velho. Tá ruim isso aí. Aí muda também. A gente sai e fica tocando, inventando coisa e até a música sai. É. Basicamente é. A gente sai e fica tocando, inventando coisa e até a música e até a música e até a música e 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 a música